Olá! No Sophie Sofa de hoje, eu trouxe essa mulher empoderada, descolada, que entende muito de moda, youtuber. Ela é tudo, né, gata? Ela é tudo. Já morou em Londres, independente desde muito cedo, muito inspiradora. Marcela Carrasco. Oi, gente. Como vocês estão? Olha eu dando oi também. É um prazer estar aqui com a Sul, porque a gente tem uma história muito legal, né? A gente sempre se apoiou, a gente sempre ajudou uma a outra, tiveram várias ideias. E a gente pensou em fazer isso que a gente tá fazendo hoje há muito tempo atrás. Então, tô muito feliz, muito obrigada por me receber aqui, maravilhosa. Obrigada. A Marcela me inspirou muito a começar esse projeto, eu sempre tive essas ideias. Mas vir pro YouTube veio muito daquele papo que a gente teve. Porque, como eu falei, você mora em Londres, então a gente saiu juntas lá algumas vezes. E a gente teve papos que, pra mim, foram muito agregadores, sabe? Inclusive, eu queria que você contasse um pouco, porque eu sei um pouco da sua história antes da internet. Como é legal, assim, da onde que você veio, tudo que você construiu, entendeu? A sua base familiar, que eu sei que te incentivou muito, desde muito cedo, a trabalhar pelo que é seu. Conquistar as suas coisas, realizar seus sonhos. Como que era a Marcela antes da internet? Marcela Família. Eu acho que a minha história é uma história bem típica brasileira, né? Porque a gente tá num país que não tem tantas oportunidades pra todos nós. Então, é uma história de muita dedicação, trabalho. Eu nunca fui preguiçosa. Eu sempre fui uma mulher extremamente focada. E eu sempre soube que eu queria brilhar da minha maneira. Então, graças a Deus, eu sempre tive os meus pais me apoiando bastante desde o início. Marcela, você tem que trabalhar, fazer suas coisas. Nunca tive, nunca passei necessidade. Mas, quando eu fiz meus 13 anos, meu pai virou pra mim e falou assim, Marcela, se você quiser fazer alguma coisa da sua vida agora que não seja comer e coisas essenciais, você vai ter que pagar o seu dinheiro. Eu fiquei assim, eu tenho 13 anos, minhas amigas estão indo no shopping fazer compras. Ele falou, não importa, eu vou fazer igualzinho que eu fiz com a sua irmã. E eles me incentivaram a começar a trabalhar. E, gente, meu primeiro trabalho, eu falo na internet e ninguém entende, né? Porque a gente tem muito esse estereótipo que na internet todo mundo já sempre foi sucesso. Todo mundo sempre teve uma vida muito fácil, enfim. E eu comecei a trabalhar num buffet infantil. E na minha primeira diária de trabalho, eles me colocaram num banheiro pra lavar banheiro. E eu fiquei assim, ó. Eu falei, como que eu vou fazer isso? E na minha cabeça eu falei assim, gente, eu já tô aqui. É isso e comecei. Até com 13 anos, em um ou dois meses eu já virei gerente do lugar. Todo mundo me odiava, que eu era mais nova e eu era mais mandona desde sempre. E eu sempre fui muito organizada, determinada. Então, eu sempre tive essa cabeça de gestora. Tanto que eu sempre falo, né? Que a influência veio na minha vida pra me dar alcance. Porque meu sonho mesmo é estabilizar minhas empresas. E trazer esse empoderamento do empreendedorismo brasileiro. Que ainda não é muito conversado. Você vê que tem muitas mulheres fortes, mas elas não têm cúpulas igual os homens. Elas não têm muitos processos igual os homens. Então, eu acho que isso é muito bom. Trazer essa força pro nosso público feminino. Então, eu comecei a trabalhar no buffet. Daí foi passando. Gente, eu ganhava 20 reais a cada oito horas. 20 reais. E eu fazia escola, cursinho ao mesmo tempo. E eu fui crescendo. Daí, depois de um processo, quando eu já tava trabalhando no buffet. Uma menina falou pra mim. Nossa, você é muito bonita. Por que você não faz princesas? Eu fiquei princesa. Ela falou, é. Começa a vestir de princesa da Disney. E você ganha 100 reais ao invés de 20. Gente, meu Deus. Eu vou melhorar cinco vezes o meu salário. Bora lá. E comecei, gente. Eu comecei a oferecer meu trabalho pra várias festas infantis. Que eu já conhecia, né? A galera de buffet. E comecei a fazer bela e a fera. Eu fazia tudo, assim. E comecei a trabalhar. Só que nisso, como eu comecei a trabalhar nessa área de beleza. E eu já tinha modelado quando eu era criança. Que a minha primeira capa, acho que eu tinha uns três anos, mais ou menos. E eu sempre ficava indo e voltando. O que é aquele estereótipo, né? Magra, alta. Ah, esse deveria ser modelo. E eu nunca tinha gostado muito de vincular a minha imagem com o que eu era. Mas a minha mãe falou, Marcelo, agora que você tá trabalhando nessa área. Tipo, né? Fazendo princesas e tal. Por que você não tenta fazer menina fantástica? Eu acho que não é da sua época. A gente passou um pouco mais velha, né? A Janzy não vai entender. Mas menina fantástica era um concurso que tinha da Globo. Home Fantástico. E eles iam com ônibus. Em várias cidades brasileiras, em capitais. Pra captar meninas. Pra trabalharem com moda, como modelo. Nossa, isso não sabe. E passaria lá em Santo André. Porque eu só nasci em São Caetano e fui criada em Santo André. Minha mãe falou assim, vamos tentar a sorte. E a gente foi. Quando chegou lá, eu acabei não sendo finalista pra entrar na casa. Que era um reality show que passava no Fantástico todo domingo. De várias modelos que tinham competição. Tipo esse next in fashion da vida. E tinha várias propósito. Tipo, um dia era fotografar alto. Um dia era desfile. Eu não cheguei a entrar na casa, mas eu assinei com a Mega Models. Daí eu comecei a trabalhar. E nisso eu comecei a trabalhar. Comecei a viajar pro exterior. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu já tava nisso há uns sete anos, mais ou menos. Já passou algum ferrengue assim? De viagem? Ai gente, vários. Assim, eu acho que a glamourização que acontece da moda na internet. É muito errado, sabe? Porque não tem glamour, gente. Não tem glamour. A maioria dessas meninas, dessas modelos, elas saem muito cedo de casa. A maioria vem de famílias extremamente pobres. E elas não tem condição nenhuma. E as agências colocam fees em cima. Enfim, é tudo muito pesado. Você tem que pagar aluguel. Muito manipulado. Muito manipulado. Eu cheguei a morar com 35 meninas dentro de casa. Sete meninas dentro do meu quarto. Tipo, tinha... Gente, era assim, horrível. E essa é a realidade da moda que ninguém verbaliza na internet. E quando eu mudei pra Londres, eu comecei a sair com hoje meu marido, né? Com o Felipe, que na época era meu namorado. A gente começou a namorar de estância. Você foi a conta do trabalho pra Londres. Eu fui por causa do Felipe, não é verdade? Ah, é verdade. É verdade. Eu conheci ele no Brasil. Eu conheci ele no Brasil. Há muitos anos atrás. A gente nunca tinha, tipo, conversado e tal. Mas enfim, a gente começou... Não vou falar muito que, gente, a história é bem grande. Mas a gente começou a namorar. E eu tinha já agência em Londres. Eu falei, ah, vou fazer um visto de trabalho e ir pra Londres. Sim. Até com cinco meses de estância, que a gente tava indo e voltando, eu fui pra Londres. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei dois anos como modelo e veio a pandemia. E, gente, pra quem trabalha desde os 13 anos, extremamente independente, você se vê com as mãos ali, sabe? Atada, você não tem o que fazer. Eu falei, cara, eu vou ter que descobrir uma nova Marcela. Porque eu não posso ficar parada. Eu não nasci. Você me conhece. Eu sou ligada no, tipo, 220 mil. Não é normal, Vaz. E lá não podia modelar na pandemia? Então, não podia. Porque tava tudo fechado. E Londres não foi como o Brasil. Londres foi bem rigoroso. Então, você não podia sair de casa. A polícia te pegava na rua. E perguntava, sabe, fazendo compras? Me mostra seu ticket. Era desse nível. Você não podia ir em casa de conhecidos, amigos. Era 10 mil libras de multa, se eles te pegassem fora de casa. Então, eu falei assim, vou ter que fazer alguma coisa. E nisso, eu falei, Marcela, todo mundo fala bem do seu estilo. Todo mundo faz tudo, assim, né? Gosta de como você se veste. Por que você não começa a postar vídeos no YouTube? Eu falei, quer saber? Vou estudar pra ver o que acontece. Daí, eu estudei por dois meses como funcionava o algoritmo do YouTube. E nisso, eu comecei a postar. Internet. É, porque basicamente, assim, eu nunca tive nenhuma formação de moda. Todo mundo acha que eu sou formada em moda. Não, gente, eu nunca fiz um curso de moda. Porque você entende muito. Muito. Você tem muita informação a respeito. Você tem, assim, alguns sites preferidos? Ou lugares preferidos? Você gosta de dar uma olhada? Eu acho que, pra quem é curioso, a gente tem que ir no acerto, sabe? Foi igual inglês. Eu aprendi a falar inglês quando eu tinha 12 anos. Sozinha. Eu era fã da Lady Gaga. E eu ficava lá traduzindo. Porque na época não era tão tecnológico. Hoje, a gente tinha que traduzir. Eu tinha um fã clube. Não, eu tinha que traduzir entrevista. Então, eu fui acostumada já a fazer as coisas por mim. Acho que desde pequena. Então, eu sou curiosa, sabe? Eu quero aprender uma coisa. Você vai, você encontra. Você acha, fuçada. Então, eu não tenho, assim, pra fazer um script do YouTube, por exemplo, né? Que é um jeito que eu pego informação. Eu abro uns 11 websites. Eu capto todas as informações que eu acho que valem a pena. E junto e faço a minha opinião. Levo mais ou menos 6 horas pra fazer cada script. Então, eu não tenho sites. Eu vou e estudo. E nisso, eu comecei a estudar o algoritmo. Como funcionava trabalhar na internet. Eu falei assim, cara, eu sou uma empresa. Eu vou me portar como empresária. Abrindo meu canal do YouTube. Então, desde o dia 1, eu me portei como empresa. Daí, eu fui expandindo. Comecei sozinha. Com o iPhone 6 quebrado, gente. E por que o YouTube? Você falou assim, vou pro YouTube. Talvez não, tipo, TikTok, Instagram. Porque eu acho que as pessoas, elas têm que entender que não dá pra ser bom em tudo. Eu sempre falo isso. Sabe? Óbvio que eu trabalho na internet. Eu não posso me fechar pro futuro, né? Não posso falar, não vou passar no TikTok. Não vou. Mas cada pessoa tem uma... Como posso dizer? Uma estrela pra algo. Por exemplo. Eu sei que o que eu mando muito bem é o meu conhecimento e minha didática. Eu sou uma pessoa extremamente didática. Muito. Então, o YouTube foi a forma de eu conseguir externalizar isso. Porque eu sei que é dado. São conteúdos mais abrangentes, né? Que você consegue falar mais. São densos. Exato. Então, assim, eu preciso de um portal que seja de educação. Porque a Marcela é didática. A Marcela é professora. Então, eu achei no YouTube uma força muito grande minha. Que era uma diferenciação que eu tinha, que as outras meninas não tinham. Que era onde eu poderia brilhar. Sim. E seu estilo? Pra você descobrir o seu estilo, dentre tantas opções, já que você estuda isso. Você acha que você tem um estilo próprio? Você fala assim, meu estilo é esse? Ou talvez uma mistura de estilos. Muito bom, né? Muito bom, gente. Eu que pedi esse suco. Falei, amiga, meu suco favorito de Londres faz pra mim. Que é cenoura, laranja, maçã e gengibre. Por essa eu não esperava. Tava achando que ia vir um... Um drink. Um drink. Foi dar pesada aqui. O meu estilo, eu sempre falo, que chama Mistureba Vibes. É um estilo que só eu tenho. É muito Marcela. Eu adoro. Porque eu gosto muito de... O meu objetivo, quando eu entrei na internet, era realmente democratizar a moda. Então, eu não acho legal colocar as pessoas em caixas. Você precisa ter tal estilo. Você precisa ter tal estilo. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente gosta. Claro, trazer a nossa marca pessoal. Então, saber quais são os pontos pra dar um up ali, pra sempre ter a linha editorial, né? Marcela gosta disso. A Sophie gosta disso. Mas você vai abrangendo e vai entendendo quais são os estilos e trazendo tudo que você gosta pro seu lado. Total. E como ser estilosa com low budget? Quando a gente não tem dinheiro pra investir, que no começo do canal, gente, todo mundo me pergunta, né? Por que eu falava tanto de básicos essenciais? Gente, é porque eu era pobre de maré. Eu não tinha dinheiro nenhum. Então, o que acontecia? Eu investia nos básicos essenciais, porque eram as coisas que eu já tinha no meu armário pra montar looks, né? Eu não tinha como ficar investindo em tendências. Eu não tinha esse dinheiro, esse fluxo. Então, eu começava a ser estilosa com aquilo que eu já tinha. Então, a minha dica pra quem é low budget é abranger muito dessa pegada de básicos e essenciais, porque eles são os que vão dar realmente uma base muito grande pro seu armário. Então, você vai conseguir... Totalmente. Misturar. Exato. Você mistura algo mais caro com algo mais barato, com tendência, com básico. Segundo, abusar, usar e abusar dos brechós, que os brechós são maravilhosos. Eu amo o brechó, a gente já foi. E assim, eu gosto muito de falar pra dar uma investida bem no brechó, que dá pra achar muita coisa, gente. Meu blazer hoje que eu vim mesmo, Saint-Lohan, que foi super barato, que eu comprei num brechó. Então, assim, é ter conhecimento. Você tem técnicas de comprar em brechós? Eu tenho várias técnicas. Da uma. Da uma. Eu acho que o que mais importa numa peça de roupa é o corte, a costura e o tecido. Então, toda vez que você for comprar algo, não olha a marca. Você vai direto na etiquetinha que tem dentro, vê a composição e sempre dê preferências a materiais naturais. Então, algodão, seda, tudo que for natural vai ter sempre uma maior versatilidade e também durabilidade. Porque, né, tecidos naturais, eles acabam... Tô tentando, né, galera? Tô tentando aqui, ó, marcar todas as palavras na minha cabeça. E, assim, essa sua... Na vivência, assim, de influenciador, essa competição, como que é a sua relação com a rede social? Como já foi? Talvez como ela é hoje em dia? Até com... Não sei, eu vejo muitas meninas, principalmente as que trabalham com moda, com esse peso, com essa energia de competição extrema. e você fala muito até um pouco sobre as Naples Babies, né? E como, às vezes, é... Acho que as pessoas, em geral, têm um olhar sobre ser influenciadora de moda como um olhar de meninas privilegiadas. E você rompe totalmente isso. Sim. Então, como pra você foi, assim, esse sentimento, você já se sentiu pressionada em, às vezes, não pertencer, entendeu? Nossa, talvez não pertençam. Como que foi isso? Eu acho que a gente tem duas escolhas em tudo na nossa vida. Ou a gente abraça a realidade e faz algo pra, né, suprir essa barreira ou você vai sempre ficar se colocando pra baixo. Claro que eu não vou mentir. Tem vários momentos da minha vida que eu penso assim, nossa, eu poderia estar fazendo muito mais coisas se eu tivesse o privilégio de ter uma família investindo em mim ou colocando dinheiro ou trazendo alguém, tipo, sei lá, meu marido, uma religião do rico me investindo. Então, assim, eu acho que esse nicho de moda realmente é um nicho muito específico. Porque as meninas, a maioria das meninas são meninas privilegiadas. Claro que tem meninas que eu tiro o chapéu que elas pegam esse privilégio e, cara, elas... Nossa, elas pegam o fado de limão uma limonada real porque elas conseguem transformar, trazer estética, trabalhar em cima e eu acho isso honrável. Porque, gente, não é errado a pessoa nascer privilegiada. Errado é ela levar aquele privilégio de não fazer nada, não dar nenhuma mensagem na internet, enfim. Mas vários momentos, sim, eu me senti não pertencente. Tanto que eu não tenho muitas amigas pessoais do meio. As minhas amigas do meio da internet são meninas empreendedoras, tipo, todas as donas de marcas grandes, influenciadoras também, são minhas amigas, né? Porque elas têm essa visão de, tipo, eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou e não fica essa competição. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida que mulheres de sucesso entendem, nunca é sobre competição. A competição existe na sua cabeça. Cada um tem sua estrela, cada um brilha da sua maneira. A gente não pode nos olhar como rivais. E eu sinto muita falta disso na internet, que são coisas que eu vejo lá fora. Das meninas se apoiando, das meninas fazendo fashion weeks juntos, das meninas estando de mãos dadas pra abraçar uma o trabalho da outra. E, infelizmente, não tem ainda isso no Brasil. As meninas vêm como competição, sim. Elas não se posicionam como amigas. Elas se posicionam cada um fazendo o seu corre, sendo que poderia ser muito mais leve, muito mais legal e divertido. Você já passou por algum perrengue? Às vezes, tipo, fui num evento, voltei pra casa, aconteceu uma coisa... Entendeu? Nossa, às vezes eu já voltei minha energia sem louça, às vezes nem sabe explicar. Que história? Ah, eu acho que evento em si já é um lugar que, assim, é muita energia, né? Todo mundo tá querendo se aparecer, todo mundo tá querendo ganhar os seus cinco minutos de fama. Eu acho que nesses lugares, realmente, é um lugar que você tem que ir preparado psicologicamente. E por isso que eu falo, ainda mais meninas que são igual, né, tem uma história parecida com a minha, que, assim, a minha agenda, a gente teve muito privilégio, que não foi tão ruim assim. Tem meninas que são muito mais difíceis de entrar nesse meio, porque, realmente, a moda, gente, a moda é o meio de dinheiro. Pra você se posicionar, pra você investir, você tem que ter dinheiro. Então, é muito difícil, eu acho que pro consumidor, consumir essas meninas muito ricas o tempo inteiro, porque ele fica assim, nossa, eu nunca serei aquilo. E eu não acho que é uma coisa que inspira, é uma coisa que coloca a pessoa, né, muito longe, afasta. Só que o que você faz pra não acontecer igual você falou, né, ficar com a energia carregada? A minha, assim, a minha dica é saber porque você está lá. Você está indo pra relacionamento? Faça relacionamento. Não coloque nunca o ego na frente, tenta socializar, pegue pessoas que tenham a vibe parecida com a sua, converse com essas pessoas, absorva conhecimento, que, gente, coisas que mudam as nossas vidas são pessoas. Você precisa estar na rua, você precisa estar com o network, você precisa estar conversando, você precisa estar conectando. Então, em vez de olhar o evento como, meu Deus, eu vou chegar lá e ficar sobrecarregada, veja isso de uma maneira positiva. Pense, estou indo para conectar e as pessoas poderão me abrir portas um dia. Então, é só mudar o olhar mesmo. Sim, você acredita que o network que é muito importante para o nosso trabalho? Eu acho que o network, gente, ele é importante para todo e qualquer tipo de trabalho. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais. Se você puder, uma vez por semana, em vez de comprar um café, sei lá, que seja um café, no lugar da sua casa que é baratinho, você poder ir em um lugar bem posicionado, que tem pessoas no seu meio, sei lá, o seu sonho é ser jornalista. pega e vai ali na Paulista, onde tem vários radialistas em volta, vai ali e comece a tomar café. Gente, essas coisas parecem que não, mas são mudanças que mudam assim, estrondosamente. Você vai fazer academia, em vez de você ficar gastando com blusinha, porcaria na internet, vai numa academia melhor, conecta com pessoas melhores. Gente, eu posso falar por mim, uma pessoa entrou na minha vida e essa pessoa mudou a minha vida e eu conheci ela no lugar menos, assim, específico que eu pensei na minha vida, que eu conheceria uma pessoa. Então, eu sempre acho que você tem que estar no seu melhor look, no seu melhor astral, na sua melhor maquiagem, na sua melhor tudo, que você nunca sabe quem você vai conhecer na rua. Então, sim. Só apresentar a sua marca pessoal. Sua marca pessoal. Sua marca pessoal. Exatamente. Então, gente, network muda a vida. Você tem que estar sempre preparado pra conectar com pessoas e mudá-las. E você já passou por alguma história que, sei lá, alguém foi mal educado com você? Algum perrengue chique? Em evento, assim, influenciadoras? A gente sempre passa, né? Muitas são muito chatas, né? Mas, assim, as chatas, eu sou mais chata ainda, aquela. Ai, eu não dou muita abertura. Eu sou mais. É que eu acho que a gente tem que muito dar o nosso valor, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou, eu me dou muito valor, muito valor. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu saí, eu sei tudo que eu fiz, tudo que eu passei, a gente já passei tanta coisa que ninguém imagina que não vai ser uma pessoa que vai me destabilizar. Então, eu aprendi a separar as pessoas por caixas, por exemplo. As minhas amigas, eu espero uma coisa. As minhas colegas de trabalho, eu espero outra coisa. As minhas pessoas da convivência, eu espero outra coisa. E quando a gente organiza na nossa cabeça, não te afeta, entendeu? Então, você passa a não ligar. Você é maltratada, você é tipo assim... Bem resolvida. Bem resolvida. Exatamente. Isso da independência financeira, mas eu lembro que eu conversei muito com você sobre isso, porque eu, meu sonho principal sempre foi ser independente financeiramente, mas é complicado, principalmente se você... Não sei, eu não fui criada também tanto com... Tipo, eu não fui tão instigada também, porque eu tive muitos privilégios, enfim, mas meus pais sempre apoiaram muitos nossos projetos pessoais, meu e dos meus irmãos, assim, mas eu sinto que é aquela coisa, se você quer fazer uma coisa com qualidade, tem que ter investimento, é difícil. Então, se eu pudesse dar uma dica, conselhos para pessoas que às vezes não têm oportunidades de... de investir. como começar a entender isso? E até para pessoas que têm também, sabe? Porque é uma coisa difícil, eu acredito ganhar dinheiro hoje. É muito difícil. É difícil. Eu acho que a independência financeira, ainda mais quando a gente fala de mulheres, é uma coisa muito específica, porque, querendo ou não, a sociedade trata a mulher sempre para ficar dentro de casa, por exemplo. Parece militância, mas não é militância, mas é só um exemplo, tá gente? Quando vocês pegam crianças, tipo assim, sempre estimulam os meninos a terem liberdade, e a mulher, eles dão fogãozinho e prato. Desde pequena, a mulher é muito instigada a cuidar da casa e ficar dentro de casa, mesmo com o tempo evoluindo, enfim, o tempo passando, a gente tem esse problema. Então, eu entendo, às vezes, famílias que não estimulam as meninas a irem e, tipo, fazerem sua parte, bater asas. Só que tudo é questão também de cultura, né? Então, como a gente sabe que a nossa cultura brasileira já é assim, nós temos que ser a geração da diferença. Então, o que eu faço? Quando você começa a pensar em toda, né, como ter essa independência financeira, como buscar novos caminhos, primeiro de tudo é ter educação financeira. Eu acho que a parte mais importante da independência financeira é ter educação financeira. Por quê? Porque você entende o que você deve gastar e o que você não deve gastar. Foi assim que você fez. Exato, foi assim que eu fiz. Quando eu ganhava pouco dinheiro que eu ganhava, eu separava a maior parte e já investia. Eu comecei a investir na bolsa muito jovem. Com todos os poucos ali, né, dados que eu tinha, eu já tentava investir. Então, eu guardava o dinheiro e não gastava, gente, até hoje, até hoje. As pessoas brigam com o meu mercado sem gastar. Eu não gasto dinheiro. Eu sou assim. que eu sempre estou investindo. Por quê? Porque eu tive essa educação financeira, né? Meu pai economia. Então, desde pequena, ele falava, Marcela, ele pegava, me dava cofrinho. Marcela, guarda essas medianas aqui. Então, acho que isso vai mudando a sua cabeça. Porque você entende que o dinheiro, ele entra difícil, mas ele sai fácil. Então, quando você tem tanto de dinheiro, pode ser tipo, sei lá, milhões ou poucos, faça igual. Sei lá, 70%, você sabe que é o que você precisa para pagar suas contas. Nem que seja ali um 20%, você guarda 10% e você curte. Tenta ter essa cabeça de conseguir essa independência financeira. Porque, gente, independência financeira não vai vir do dia para a noite. Vai ser uma coisa que vai ser uma constante educação na sua vida e que aos poucos você vai conquistando. E, por exemplo, para você, que é uma menina que vem de privilégio, consegue, é ótimo. Canaliza isso sem culpa. Que você está fazendo a sua parte. Seu momento vai chegar. Mas já que você pode, investe, canaliza, mas seja responsável com o dinheiro. Porque eu sinto muito que na internet as pessoas não são responsáveis com o dinheiro. E ir na internet para ganhar dinheiro para as meninas que querem começar na internet. Você tem alguma dica? Tenho várias. Eu lembro que você me dê. Gente, foi muito legal. Não lembro se você lembra, Sofia, que foi o primeiro papo que a gente teve. Eu não sabia que ela era tão novinha. Daí, quando ela chegou no restaurante, falei, gente, ela é uma criança, eu estou chocada. Eu achava que ela era tipo um mulherão na internet. E ela é uma novinha, novinha, bonequinha. Não, mas em minha defesa eu estava tipo com um mexidinho preto. Não, mas ela é novinha, gente. Ela tem uma cara angelical, assim, suave. Daí, do nada, eu comecei a conversar com ela. Ela fez assim, você lembra disso? Ela falou assim, você é essa mulher? Eu falei assim, ela, eu não tinha noção que você era tão inteligente. Você lembra disso? Ela falou assim, meu Deus, você tem que externalizar isso. Você tem que falar pras pessoas, educar pessoas. E ela foi uma das incentivadoras pra eu mostrar esse meu lado que eu era muito sem. Mentira, até me arrepiai. Juro, eu era muito tipo, não quero mostrar a Marcela quem é Marcela e eu. Fazer meu trabalho e ir embora. Então, assim, isso me deu muita movimentação de empoderamento. E eu vejo hoje que o meu conteúdo não é só sobre moda, é sobre fazer mulheres de se sentir melhor na sua forma, mas trazendo isso pra melhorias nessa vida, né? Então, melhorar o seu trabalho. Que, gente, marca pessoal exatamente isso que acontece. Então, respondendo a sua pergunta, né, de como ganhar dinheiro na internet, hoje, se você quiser ser influenciadora, eu acho que, gente, a pessoa tem que entrar no seu perfil e entender o que você faz. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com moda, você quer trabalhar com comunicação, você quer trabalhar com chefe, o que você vai fazer? Mostrar pro seu cliente o que é o seu melhor. Então, você vai postar receita se você quer trabalhar com chefe. Se você quer ser ator, você vai postar vídeos seus atuando. Se você quer ser blogueira de maquiagem, você vai postar conteúdo de maquiagem. É o seu portfólio, né? Você tem que deixar o seu portfólio e mostrar encaixos pra clientes. Então, sei lá, você quer trabalhar com marca X, você usa essa marca X até ela te notar. Gente, eu fiz isso. Quando eu assinei Paco Rabanne, né, agora virou Rabanne, foi muito isso. Porque eu sempre, gente, vocês podem pegar os meus primeiros vídeos no YouTube, eu falo, eu vou trabalhar com Rabanne. Nossa, eu senti o seu aniversário, você usou o Rabanne. Eu sempre falei, eu vou. Quando eles me contrataram, eu falei, a gente às vezes deixa de fazer. Exatamente. Não notou ainda? Duas vezes já, que a gente não fechou ainda, mas tá fechando. Então, assim, a gente deixa essas deixas pra trás e não põe em portfólio, gente. Não adianta. É portfólio. É meter conteúdo e mostrar que você pode fazer e ser bom nisso. Total. E a gente falou, né, que a gente se conheceu em Londres. Você morou em Londres por muito tempo. Você conheceu muito Londres. Qual foi a maior diferença de ter vindo pra cá também? E como que foi essa sua experiência em Londres de trabalhar na distância? A gente conversou um pouco sobre isso. É difícil, né? Manter essa... Seu maior público estava no Brasil, querendo ou não. Você é brasileira, você fala em português. Então, como que foi manter isso, assim? Eu acho que a distância foi uma coisa que começou a quebrar meu emocional, sabe? Eu nunca nem falei muito disso na internet, mas, gente, é extremamente desgastante. Você pode falar, porque você faz o mesmo. Você não se sente enraizado. Você tem duas casas. Você tem dois cenários. A minha cabeça ficava em confusão, porque quando eu tava no Brasil, eu sentia que eu morava aqui. E quando eu tava lá, eu morava lá, só que eu tinha duas vidas totalmente diferentes em cada lugar. Então, isso começou a me pegar muito, porque eu perdi alguns trabalhos. Perdi marcas incríveis, que eu não consegui ter timing pra mandar. Então, vira pro Brasil, foi uma decisão mesmo, Binha, eu falei, eu preciso focar em mim. Eu preciso focar no meu trabalho. E se meu marido me ama mesmo, ele vai vir, porque é o meu sonho. Você quer viver essa comigo? E ele pulou comigo. Mas a gente voltou, porque eu quero focar na minha carreira, nas minhas empresas, que em fevereiro eu já tô abrindo minha segunda empresa. Ano que vem, vem outras empresas. Então, eu tô super focada nas minhas empresas. Fica no ar, você não pode contar ainda, mas, gente, vem aí. A primeira empresa, você tá querendo dizer você, Marcela. É, isso eu já tenho. Daí a minha segunda empresa, que eu tô lançando uma marca, sim, lançar em fevereiro. É mentira. Que vai ser bafo, sim. Já tô nesse projeto há dois anos, já. E, assim, os melhores nomes do mercado nacional e internacional de moda, tipo assim, muito forte. Para, vai. E seu marido super topou. Super topou. E pra ele tá tranquilo. Eu vi que você postou uma coisa muito séria que tá acontecendo aqui com ele, sobre racismo e tudo mais. Como que tá isso? Eu vi que você ficou muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Eu acho que quando você mora em Londres, que é uma cidade internacional, você não tá acostumada com ser, tipo, não é nem segmentação, mas assim, você não tá acostumado a ver diferenças. Porque Londres é uma capital totalmente internacional. Você vê pessoas de todas as cores de pele, de todas as maneiras, vivendo juntas e convivendo juntas, porque é uma cidade muito internacional. E o Felipe nunca tinha sofrido nenhum caso de racismo em Londres, né? Outros países, sim, mas enfim, esses países nórdicos são mais difíceis. Só que a nossa volta agora, porque o Felipe, gente, meu marido, é assim, eu falo que pra ter uma esposa como eu não é fácil, porque eu sou uma mulher muito forte, muito forte, eu sou muito decidida, eu sei o que eu quero, eu não quero ninguém me puxando pra baixo, eu óbvio que eu também, né, faço muita parte no relacionamento pra fazer as coisas rolarem, porque, né, são as duas vias, mas eu sou uma mulher forte. E geralmente, eu falo muito isso na internet, mulheres fortes são muito fadadas à solidão. Se vocês pegarem os nomes grandes no mercado de mulheres fortes, a maioria delas estão solitárias, porque os homens ainda não têm essa cabeça de vou lidar com alguém tão forte quanto eu ou até mais forte. E isso foi uma coisa que eu vejo muito que na internet eu trago essa barreira. Converso muito com as minhas amigas grandes do mercado, empresárias gigantes, que agora, inclusive, a gente vai abrir um comitê de empresárias e empreendedoras brasileiras logo em breve. A gente vai fazer um comitê. E a gente conversa muito sobre isso, né? Como é difícil você ser uma mulher forte na sociedade, porque não é tão bem absorvido como um homem forte. Quando a mulher abandona a carreira pra ir atrás de um homem, todo mundo vê tranquilamente. Quando acontece o contrário, é sempre uma confusão mental. E o Felipe ter vindo pra cá, ele não abandonou as coisas dele. Ele simplesmente viu possibilidades do nosso futuro. Porque hoje, na internet, eu foco em alcance. Eu foco em ter pessoas que tenham a mesma mentalidade do que eu, os mesmos posicionamentos pra gente fazer uma comunidade. Depois de feita essa comunidade, eu quero trazer pra essas pessoas serviços, produtos que faltam pra mim hoje na minha realidade brasileira e que possam agregar ao mercado. Então, ele veio pra cá pra nós focarmos mesmo no empreendedorismo brasileiro, porque o Felipe é empresário há 15 anos, ele tem muito desse know-how. E eu tenho toda a criatividade, o lado de moda, enfim, tenho a internet, o alcance. Então, a gente é uma dupla, nós somos uma dupla, nós somos muito bons juntos, porque ele tem um lado e eu tenho do outro lado. Então, a gente se juntou e a gente vai focar agora totalmente no empreendedorismo brasileiro. Que demais. Mas isso que tá acontecendo aqui com ele... É, pesado. Nossa, assim, eu nunca imaginei que a gente passaria por tantas... um pouco, porque eu acho importante. Sim, é muito importante. Tudo que você falou no seu vídeo foi muito sério, assim, muito pesado. E eu fiquei chocada, porque achei que o mundo já estava um pouco melhor, entendeu? Sim, eu vou falar uma coisa que vai doer pra muitas pessoas, mas é muito importante falar isso. Eu também achava que o racismo não existia, porque eu olhei ao meu redor e eu pensei, no Brasil eu não tenho um amigo preto. E não é porque as pessoas, tipo assim, eu não ando com elas porque elas não querem. É porque eles sofrem tanto que eles andam juntos. E isso eu tô falando porque eu sei, porque amigos meus vieram me falar, que acontecem coisas o tempo inteiro. Então hoje eu sei como é, como o racismo existe, como isso é grande, porque o meu marido é preto, os meus filhos serão pretos. Então assim, eu posso falar com propriedade, que é uma coisa que não tá nem perto de terminar, sabe? São vários momentos, são seguranças com a gente e seguindo a gente em marcas de luxo dentro de shoppings grandes em São Paulo. São lugares grandes de restaurante chegando e as pessoas andando mesa e liberando todo mundo pra entrar. Você toda vez você se sente desgastado, você tem que ficar falando, você não precisa verbalizar. É a cor dele, isso não muda quem ele é. Então assim, pra mim foi um estopinho que aconteceu, né? Aconteceu numa balada aí de São Paulo, mas não tem problema, a gente já tá resolvendo com os nossos advogados, a gente já foi ontem, nossa, queria até mandar um agradecimento pra polícia militar e a civil, que ambas foram maravilhosas com a gente, abraçaram a gente, a gente pegou um delegado maravilhoso, que nossa, deu muita força, que geralmente a gente tem medo, né? De como se posicionar nesses momentos. Mas é isso, gente, o racismo tá aí, a gente só não sabe mesmo que a gente não tem pretos em volta e a gente tem que estar na internet não só pra mostrar futilidade. Então podem contar comigo, serei sempre porta-voz de causas e eu tô aí com a galera porque é sobre isso. Eu achei muito importante foi assim, um relato, sabe, muito pessoal e acredito que impactou muito as pessoas e abriu os olhos também das pessoas que acabam vivendo sem, né, ver ao seu redor. Mas pra finalizar, me fala um pouco sobre o que você espera pro ano que vem, porque você fala muito também sobre trends, você fala muito sobre fast fashion, como que você vê esse mundo da moda nos próximos anos, trends 2024, o que esperar? Bom, 2024 será um ano. Bruxinha das previsões. É, gente, eu sou a Marcin que te ama a moda. Vai, se joga. Eu acredito muito que 2024 vai ser um ano muito marcante na moda porque nós estamos vendo muitas movimentações acontecendo. Primeira coisa que pra mim vai ser o ponto maior que já aconteceu em 2023 é o fim das estações, gente. Nenhuma marca tem mais estação. agora a moda está totalmente globalizada. A moda está, assim, em todos os lugares. Que antes era uma coisa assim, né? Aconteceu na Europa, vai chegar no Brasil um ano depois. Só que eles entenderam que não dá pra ter esse gap mais. Então, primeiro de tudo, tá tudo globalizado. Então, o que acontece aqui acontece na Europa, vai estar tudo ao mesmo momento. Segunda coisa, o fim das fast fashion. Não tô falando que as fast fashion vão morrer. Porém, a maneira que elas trabalham hoje, eu tenho certeza absoluta que vai ser cobrado cada vez mais as mudanças. Ah, gente, a chin é uma marca que nunca vai acabar, né? A chin é uma marca que é a maior marca do mundo, né? De moda. Eu? Ah, quando não tinha condições eu comprava, né? Depois que eu comecei a ter consciência de moda eu parei. E também não julgo quem faça porque... Então, isso que eu ia falar. Eu não julgo que, gente, as fast fashion elas têm um gap muito importante na moda, que é democratização de moda. Não é legal, é extremamente elitista falar que só a gente que tem dinheiro pode comprar tal peça. Não é. Porque a fast fashion ela tem ali um gap muito grande. Mas depois de muita pesquisa de muitos vídeos no YouTube que eu tenho inclusive falando de chin a gente descobre que quem compra na chin a maioria das compras mais 60% são compras acima de 2 mil reais. Então, assim, uma pessoa que não tem não tem dinheiro uma pessoa que realmente não tem ali um jeito de investir na moda ela não vai gastar 2 mil reais na chin. Então, assim, a gente sabe que é a quantidade porque com essa aceleração das tendências com o TikTok com conteúdos curtos fica essa coisa de comprar, comprar, comprar e as pessoas se instigam a cada vez mais investirem em coisas e terem quantidade de peças. Então, eu não acho que elas vão acabar assim, a fast fashion em si mas eu acho que elas terão práticas melhores. Então, eu acho que 2024 vai ser o ano da sustentabilidade sim. As marcas melhorarão seus processos cada vez mais as pessoas estão cobrando que seja leve e claro tenha clareza onde foi produzido como foi produzido como que é a fábrica quais são os tecidos então 2024 vai ser muito marcado por todos os lances de sustentabilidade e claro, melhorias na moda em geral. E falando de tendências específicas, né de visuais que eu sei que vocês são futriqueiros que querem saber a gente vai ter os seus followers não, eles chamam você de mamacinha maminagem 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 só maminagem é porque a minha língua de chicote mas eu já tô educada aqui e pra trends de 2024 eu acredito muito que ainda os básicos se estabilizarão vai ser um processo que eu acho que vai ser uma moda muito mais fria uma coisa muito quite luxury ainda continuando nesse movimento mas como nada dura muito tempo na moda a gente já tá vendo movimentos vindos contrários então acho que vai ser basicamente o que aconteceu esse ano gente tem uma feminilidade de um lado muito forte e também o dark de outro lado não vai mudar muita coisa a gente vai continuar no mesmo movimento e se Deus quiser as tendências perderão cada vez mais força não vejo mais as tendências vindo com tanta frequência a gente tá meio que curtindo o momento curtindo a infidelidade exatamente exatamente esse é o maior ponto de tendência atual adorei bora ser independente bora ser forte mulheres vamos lá gente é isso mesmo adorei é isso obrigada gente espero que vocês tenham gostado eu poderia falar por várias horas aqui você gostou amiga de me receber eu falei muito que eu falo mais que eu amei da cobra gente é normal você falou incrível incrível